E para marcar os 12 anos da Lei Maria da Penha, a UAB Santos vai promover no Teatro Guarani, em parceria com a Prefeitura, um evento. Para dar mais detalhes sobre a estação, a gente vai conversar agora com a doutora Isabela de Castro, que é a presidente da Comissão da Mulher Advogada da UAB Santos. Doutora, prazer. Prazer, muito bom estar aqui com vocês. É sempre uma oportunidade de a gente estar esclarecendo a população sobre as questões da Lei Maria da Penha, as questões da mulher. E essa lei está completando 12 anos agora, uma lei muito importante, uma lei inovadora. E para dar todo o destaque que ela merece, nós vamos realizar um evento. Vai ser no Teatro Guarani, no dia 7 de agosto, que é o dia realmente do aniversário da lei. Vai começar às 8h30 da manhã, vai até o meio-dia. E nós estamos esperando vocês todos lá. O evento é aberto ao público e todos serão muito bem-vindos, muito bem acolhidos. Doutora, com relação ao evento, quem serão os convidados e a quem se destina? Então, nós vamos ter como palestrantes a doutora Kátia Boulos, que é a presidente da Comissão Estadual da Mulher Advogada. Ela é sensacional, eu sou fã total. Eu também sou fã. E ela fala muito bem, ela tem muita didática e eu tenho certeza que ela vai agradar e vai conseguir transmitir uma mensagem. E nós vamos ter também a doutora Gisele Groeniga, que é uma psicóloga e ela atua muito nessa área de família, daí porque foi feito o convite. E por que colocar uma psicóloga junto? Porque o evento, ele não é voltado apenas à advocacia. Nós quisemos fazer um evento aberto realmente à população. O foco desse evento é chamar coordenadores escolares, orientadores, conselho tutelar, toda a população que tem contato direto com as famílias, com as comunidades. Por quê? É preciso que pessoas possam levar esse conhecimento, essa orientação às pessoas próximas deles, com quem eles convivem. Doutora, mulheres vítimas de agressão que estão sendo acompanhadas pela Prefeitura também vão estar nesse evento? Também. É importante destacar que o evento é feito em parceria com a Prefeitura, com a Secretaria de Desenvolvimento Social e com a Secretaria de Educação. E a Secretaria do Desenvolvimento Social, ela engloba a assistência social. Então, essas mulheres que estão em acompanhamento também vão ser levadas para elas terem uma oportunidade de esclarecer as dúvidas, de conversar. Realmente é uma oportunidade ímpar para todos. E em recente estudo, foi salientado que a Justiça está mais ágil com relação à Lei Maria da Penha. O que a senhora tem a dizer sobre isso? É realmente o que está acontecendo? Sem dúvida. O Conselho Nacional de Justiça vem fazendo diversas ações. Eles têm a Semana pela Paz, que está ocorrendo agora também, onde há um mutirão para avaliar e para dar andamento nesse tipo de ação. Mais mulheres estão denunciando, estão procurando a Justiça, estão acreditando. A Justiça, ela está se preparando, criando mais varas. Inclusive, nós já temos algumas varas especializadas em violência contra a mulher. Infelizmente, aqui em Santos, na região, ainda não temos. Isso é uma luta nossa para que a gente possa ter. Mas temos a Delegacia da Mulher e temos aqui um bom andamento e temos muitos órgãos que dão esse apoio. Então, com toda essa rede que a gente tem, realmente estão vindo mais casos e está sendo mais ágil esse julgamento. Isso é super bacana. E a mulher que sofre agressão, num primeiro momento, quem ela procura? É a Delegacia? Sempre a Delegacia da Mulher. Ou ela disca 180, né, para pedir socorro. E ela, se houver realmente alguma coisa, ela vai ser enraminhada para fazer exame de corpo de delito, vão ser dadas as medidas protetivas necessárias. Na Delegacia da Mulher, ela vai receber toda essa orientação e esse acompanhamento necessário. E a Comissão da Mulher Advogada da UAB aqui de Santos, ela é muito ativa com relação a isso, né? Qual o tipo de acompanhamento que vocês fazem? Diretamente com essas mulheres, nós não fazemos esse acompanhamento. O que nós temos aqui na ordem é o apoio de assistência jurídica para pessoas que ganham até três salários mínimos. Então, essa pessoa, ela vai conseguir o advogado de graça. A Comissão da Mulher Advogada, ela se preocupa em dar orientação, em fazer essas campanhas de divulgação para que a mulher tenha consciência dos seus direitos, para que ela não se sinta submissa, para que ela possa ver que existem sim direitos, existe sim uma rede protetiva e mostrar para ela todo esse acolhimento que ela pode ter e quais são as medidas que ela pode tomar. Eu ia falar exatamente isso, né? A mulher se sente acolhida, ela vê que ela não está sozinha nessa, né? É muito importante isso, porque a pessoa fica, nossa, mas fui só eu, é só comigo, será que eu fiz alguma coisa errada? Então, é importante dizer para essa mulher que não. isso acontece em muitos lares, infelizmente. Então, cabe a nós mudar essa cultura, fazer essa conscientização. Daí, porque, por exemplo, esse evento nosso agora, do aniversário da Lei Maria da Penha, ele busca educadores, ele busca a escola. Por quê? A escola tem contato com os pais, a escola está vendo os filhos, que muitas vezes sofrem, tem reflexos ali severos, né? Então, a escola tem essa capacidade, essa penetração, de estar próximo, de chegar junto, de identificar, conversar com essa família, com essa mãe em especial e encaminhar ela para a rede protetiva. Muito legal mesmo. E quais são as próximas ações que a Comissão da Mulher Advogada está desenvolvendo? Temos aí Outubro Rosa, né? Aguardem muita discussão sobre saúde e beleza e nós estamos aí com um projeto muito legal, que eu ainda não tenho a confirmação. Assim que tiver, eu conto para vocês. Então, tá bom. Se você quiser saber mais detalhes sobre esse evento, acesse o nosso site www.absantos.org.br. O programa Bem Destaque vai estar no Teatro Guarani acompanhando esse evento em comemoração aos 12 anos da Lei Maria da Penha. E vamos convidar, né? Todo mundo pode participar? Todo mundo pode participar, é gratuito. É só entrar no site da UAB e fazer a inscrição. Estamos esperando vocês lá. Vocês não vão se arrepender. Vai ser ótimo. Venha participar. Doutora Isabela, muito obrigada. Fica com a gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.